A Polícia Federal prendeu hoje em Praia Grande, litoral de São Paulo, um traficante suspeito de integrar a máfia italiana. Ele seria a ligação do grupo entre a América do Sul e a Itália. O criminoso estava foragido havia cinco anos. O filho dele também foi preso na operação. Ambos eram procurados pela Interpol. A quadrilha internacional é responsável por 40% do tráfico global de cocaína. Paredes falsas que poderiam ser usadas como rota de fuga, armas e muito dinheiro guardado. Os policiais federais de Curitiba e São Paulo chegaram até o endereço de luxo numa investigação conjunta com a polícia italiana. Suspeita-se que pai e filho estavam no Brasil há mais de ano. Aqui constituíram família, se associaram a grupos locais e criaram empresas de fachada para manutenção das operações de tráfico. No condomínio de luxo em Praia Grande, um sofisticado esquema de segurança protegia os criminosos, condenados há mais de 30 anos na Itália. A gente vê bem essa proximidade de uma tentativa de aproximação do grupo italiano para ficar mais próximo aos grupos e facções brasileiras para conseguir preços melhores. Equipamentos e materiais encontrados no apartamento indicam a possível ligação da quadrilha com o aumento de apreensões de grandes quantidades de drogas nos portos de Paranaguá e Santos. Por questão de segurança, a Polícia Federal não revelou onde os dois ficarão presos esperando a extradição.